As fortes chuvas que caíram na madrugada desta segunda-feira assustaram novamente os moradores de Novo Hamburgo. Ruas dos bairros Rincão, Industrial, Rio Branco, Santo Afonso, Lomba Grande e Canudos ficaram novamente alagadas. A moradora da Vila Getúlio Vargas está na casa de parentes devido à subida da água na Arroio Pampa. Para piorar a situação, bandidos aproveitam a saída da população das residências para efetuar saques, causando mais preocupação dos moradores. Estou aqui mandando a minha irmã aqui, né, porque é mais perto da casa para estar indo ali dar uma olhada, né. Mas ontem eu não conseguia entrar lá, porque a água estava no trilho, né, eu não entrei. E o medo de saque existe da sua residência? Tenho, tenho medo, eu escondi minhas coisas tudo lá para cima, né. Está tudo escondido lá no fogo, né, mas só por Deus mesmo agora. Eu não posso cuidar, só eu. E qual a sensação de, infelizmente, mais uma vez, a água entrando na sua residência? O que eu me coloco, me mantendo em cama, assim, ó, que a minha vida é uma só e as coisas voltam de novo. Entendeu? Daí eu só penso isso para mim e não fico tão nervosa. Fico nervosa, mas não a ponto de ter ataques, coisas, né. Nem chorar também não chora, porque a gente tem que se contentar com o que a gente tem, né. É aqui o nosso lugar que nós moremos, não adianta querer um luxo se a gente não pode ter, né. Crianças e animais estão expostos às águas impróprias, o que aumenta o risco de doenças. A situação realmente não é nada boa aqui na Vila Getúlio Vargas. Estou na rua Boic, ao meu lado o presidente da Associação dos Moradores, seu Sadi Vicente. Seu Sadi, muitos pontos de alagamento aqui. Muitos pontos demais, né. Já temos desde segunda-feira aqui, que deu uma churrada muito grande, né. Daí deu uma invasão de água aqui, pegou muitos moradores, de surpresa. E daí aquela churrada foi embora, agora está vindo água do rio. E o pessoal já está com medo e a maioria já saíram, né. E temos por aí, esperando. A gente queria uma solução aí, para a gente dar uma melhorada, né. De acordo com a liderança, em torno de 100 famílias estão com as casas alagadas. Aqui deve ter uma 100 família. Uma 100 família aqui. Tudo nessa situação. Tudo nessa situação. Uma 100 família, né. E já mais para cima aqui não estão muito atendidos. Mas se continuar assim, eu acho que vai pegar a vila inteira aqui, né. A gente está fazendo que não venha, né. Mas, pelo jeito... De acordo com a Metsu Meteorologia, nesta terça-feira ainda teremos muita instabilidade com chuva. O risco de temporal cede. No decorrer do dia, o tempo fica instável. Mas pode começar a ocorrer melhoria gradual da tarde para a noite. O risco de temporal cede.